Hoje no nosso programa estamos recebendo o pastor e cantor Fernandinho. Tudo bem, pastor? Tudo jóia. Cansado, mas está tudo bem. Então, pastor, nós estamos sabendo que você lançou um novo CD, Estou Feliz, que em dois dias já vendeu mais de 50 mil. Então, como você está se sentindo? Fala um pouquinho pra gente sobre esse CD. Então, pra mim é um privilégio muito grande, dado por Deus, viver esse tempo. E eu me sinto privilegiado. A gente fica feliz pelas cópias que a gente vendeu, mas a gente fica feliz mesmo pelo privilégio que Deus nos dá de ser ministro na casa dele. Então, você tem algum projeto para as nossas crianças? Pois é. Eu estou engraçado que hoje eu cheguei aqui e conversei sobre isso. A gente tem um CD que se chama Fernandinho pra Menores. E a gente está pensando em reacender esse projeto. Então, vamos fazer uma capelinha sobre alguma das suas músicas? Vamos. Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Amém, pastor. É um prazer estar te recebendo aqui novamente no nosso programa Que já faz mais de seis vezes que a gente se encontra Nós estamos muito gratos por estar aqui mais uma vez com vocês Amém. Alegria pra mim E Deus abençoe vocês Amém. Pastor, agora a gente queria te presentear Com três camisetas pra você dar pros seus filhinhos Com o nosso CD E também uns doces aí pra você saborear O doce eu não posso comer E a camisa eu não sei se vai dar Mas os meus filhos não vão dar Deus abençoe. Obrigado Amém.